Eu, se essa hora é tão forte, o que faz com eu? Se a saudade é tão forte, o que faz com eu? Se a saudade é tão forte, o que faz com eu? Se essa grande grande E se essa razão Coração já ganhou O que faço eu O que faço eu O que faço eu Se essa grande grande Mas eu não Eu sou de amanhã O que faço eu Se essa grande grande E se for eu As coisas Esa grande grande E se essa grande grande E se essağer É só eu Eu sou de amanhã Eu sou de amanhã Com certeza Eu sou de amanhã Eu sou de amanhã Eu sou de amanhã Pessoal, seguindo o pão de sol Eu gostaria, junto com o meu gato Agradeço as vezes, eu despejo vocês Por essa energia massosa que vocês passaram hoje nesse pagode Espero que a gente volte aqui mais vezes E que vocês venham muito bem, viu gente? Agradecer, obrigado, eu mesmo Agradecer a equipe, conhecer o DJ Opa, fazer uma lesão que você vai ficar mais bem Tenta mostrar o meu gato, bate com a palma, tá bom? Tchau, tchau, tchau Quero ver o meu gato, a loirinha, tudo nação A gente tem que me lançar, o amor de um papel A gente tem que me chamar, o amor de um papel A gente tem que me chamar, o amor de um papel A gente tem que me chamar A gente tem que me chamar A gente tem que me chamar, o amor de um papel A gente tem que me chamar, o amor de um papel O som está sendo a nossa hora de passar.